Bem-vindos ao B de Barbárdia, vou falar com vocês sobre Cartas da Prisão de Nelson Mandela. Essa edição, produzida pela Todavia aqui no Brasil, conta com a tradução de José Geraldo Couto e organização de Sam Venter, além do prefácio de Zamazawazi Lamini Mandela. É legal comentar com vocês aqui que apesar de a gente ter essa tradução para o português, o livro original contou com vários tradutores. Isso porque o Mandela escrevia em diversas línguas. Que eu me lembro, ele escrevia em inglês, ischiosa e africaner. E ele modificava a língua que ele estava escrevendo de acordo com a capacidade dele de falar com o seu interlocutor na língua em que ele falava. O Nelson Mandela ficou preso durante 27 anos, de 1963 a 1990. E durante esse tempo ele produziu muitas cartas, como vocês podem ver aqui. É um livro bem grande e claramente não contém todas as cartas do Nelson. Isso porque muitas delas desapareceram. Para quem conhece muito pouco da história do Nelson, ou conheceu ele como eu em vida após a libertação, Nelson Mandela era um militante anti-apartheid. O que ele queria era que as pessoas brancas e negras tivessem os mesmos direitos civis na África do Sul. Ele foi preso porque em governos autoritários costuma-se modificar a lei para conseguir prender os seus inimigos. Uma das leis que era utilizada com frequência para prender as pessoas e foi utilizada para prender o Nelson, assim como foi utilizada para prender depois a Winnie algumas vezes, era a lei de atentado terrorista comunista. Então, se você fosse um comunista, era visto como um terrorista, como alguém que quer acabar com a democracia. E aí o Nelson até tem uma carta em que ele fala aqui sobre essa acusação. Ele diz que lê sim Karl Marx, mas que os objetivos dele são outros. Apesar de se orientar por algumas das ideias do pensador, do filósofo, do economista, ele pensa sobre outras questões. Isso fica bastante nítido aqui conforme a gente vai vendo algumas das ideias que o Nelson Mandela defende. Mas a gente também acompanha a vida pessoal desse grande homem. Eu me emociono até de falar verdadeiramente, porque o Nelson Mandela é uma pessoa múltipla e que foi importante em diversas frentes. Ele estava preso e ele passou 27 anos longe dos filhos. Quando ele foi preso, se eu não me engano, o filho dele mais velho tinha 16 e a mais nova era uma bebê de colo ainda. Então, nesse período de minoridade, acima de um ano e menor de idade, você não pode ir ver pessoalmente na prisão. Então, ele passou muitos anos sem ver esses filhos. Ele teve netos na prisão. E ele não deixou de ser pai, de exercer essa parentalidade. A gente tem diversas cartas aqui do Nelson mandando mensagem para os filhos, perguntando sobre o boletim, questionando o que vocês querem fazer da vida e dando conselhos muito bonitos, muito gostosos de ler, sabe? Era um homem muito à frente do seu tempo, que permitia que seus filhos estivessem onde eles desejassem estar. Onde eles desejassem causar uma mudança. E eram cartas que para ele eram muito caras. Em alguns momentos aqui, a gente sabe que os agentes prisionais, tantos carcereiros próprios, né, por aquela noção de micropoder, de querer invalidar ou de impossibilitar alguém que pode menos que você, por pura crueldade. Ou mesmo as grandes hierarquias, né, as pessoas que estavam no topo e que tinham motivos políticos para abalar o Nelson Mandela, impediam que a sua correspondência chegasse nas pessoas. Ou que as respostas chegassem. E ele começou a manter, então, um caderno em que ele copiava. Então, ele escrevia a carta e ele copiava nesse caderno. Porque ele pedia assim, ah, me avise que você recebeu essa carta, dizendo que você recebeu a carta especial. E aí ele recebia a resposta e falava, ok, então a carta especial chegou. E ele riscava do caderno, porque já tinha sido entregue. Senão, ele tentava mandar novamente. Durante muito tempo, ele teve diversos tipos de restrição. Seja com relação ao tamanho da carta, ao número de palavras, ao teor, ou às pessoas as quais ele podia enviar. Então, no primeiro momento, ele não podia enviar para parênteses distantes. Depois, ele só podia mandar 500 palavras. Depois, isso mudou para o tamanho da folha. E é interessante, porque aqui a gente tem os facsímiles, né. Então, tem algumas cartas escaneadas. E a gente vê que quando muda essa questão do momento em que ele tem que escrever em meia página, ele começa a abreviar algumas palavras, ele diminui a letra para poder conseguir dizer mais, para poder se comunicar mais. Nelson Mandela, claramente, era um homem de conexões, de conversas e de afeto. Isso fica muito claro, principalmente, nas cartas que ele manda para os filhos e para a Winnie Mandela, a esposa dele. Que durante diversos períodos da prisão dele, ela esteve também presa pela militância anti-apartheid que ela fazia. E ele era um dos seus maiores apoiadores. Nelson Mandela também concluiu o bacharelado em direito de dentro da prisão. Ele exercia a função externamente, num escritório. E ele conversava, então, com os responsáveis pelas prisões para garantir o direito, não só seu, mas de outros prisioneiros que ali estavam. E também conversava com essas pessoas para poder garantir que a prisão dele fosse legitimamente uma prisão política. Existiam muitas coisas ali que não respeitavam essa ideia e as leis que estavam estabelecidas acerca disso. Ele lutou muito para conseguir esse bacharelado. Muitas coisas foram feitas para impedir que ele conseguisse. Livros que ele precisava e não chegavam para ele. Revistas que ele precisava. Mesmo materiais mais simples. E ele foi meio que parcelando essas matérias ao longo dos anos. Ele foi fazendo as matérias conforme ele foi conseguindo. E ele demorou muito mais que o normal, mas para ele era uma questão de honra completar os seus estudos. E ele conseguiu. Ele ainda recebeu o diploma dele de dentro da prisão. Ele esteve em várias prisões. Aqui a gente tem vários materiais extras. São bem interessantes. Bem completas essa edição aqui. Em que a gente vai ter lista de prisões. Lista de números que ele foi identificado nessas prisões. A gente tem explicação de como eram as instruções de carta. A Sam Venter é uma estudiosa do regime do Apartheid. Da luta contra o Apartheid. Então ela pontualmente explica para a gente as mudanças políticas que estão acontecendo de fora da prisão. O que está acontecendo e como respinga lá dentro. Então é possível ler esse livro aqui sem de uma forma ou de outra não conhecer exatamente a história da África do Sul. Se você souber o que era o regime do Apartheid eu acho que é possível. Eu acho que ele explica no comecinho, mas eu acho que da perspectiva de sul-africanos escrevendo sobre isso. É um passado tão recente que não é preciso explicar com tanto detalhamento. Então ele passa um pouquinho por cima, mas é completamente possível de compreender. Eu vi algumas reviews a respeito desse livro aqui. Eu estava conversando com um amigo meu, o Edu do Literamundo. E ele estava vendo as reviews em uma chamada de vídeo comigo. Ele falou, ai, eu vi que tem umas reviews falando que é muito cansativo, repetitivo. E o que acontece, e eu acho que isso é interessante de falar mesmo. É que existem muitas cartas aqui que elas servem para mostrar essa militância do Nelson Mandela. Tanto em prol dos outros encarcerados ali com ele, quanto em prol da sua tentativa de estudar. Tanto quando a Winnie Mandela começa a ser vítima de atentados. E ele fica mandando a mesma carta para diversos órgãos para tentar protegê-la. Sim, de certa forma essa leitura, ela é cansativa, ela é repetitiva. Mas eu acho que ela cumpre um papel ali, ela não está ali à toa. Ela mostra para a gente, na prática, como se dava o pensamento e a ação de Nelson Mandela. Então eu acho que elas são extremamente necessárias aqui. Algumas outras cartas também, em que ele discute mais brevemente a necessidade de óculos, de um exame, podem parecer cansativas e chatas. Mas quando você vai vendo depois a dimensão que a questão médica toma na vida do Nelson, até porque ele, de certa forma, envelhece um bom período da vida, um terço de sua vida dentro da prisão, a gente consegue entender que existe uma construção, né, dessa história médica dentro do livro. E ela se dá de uma forma que, para mim, é orgânica, é tranquila de ler, sabe? Uma carta ou outra pode parecer cansativa, mas eu acho que isso, de certa forma, é uma coisa que se está disposto quando se lê livro de cartas, porque quando a pessoa escreve, ela não está pensando na composição do todo. E, às vezes, na hora de você compor, de você organizar, é preciso se dar a esse luxo da repetição para poder construir um significado maior. Eu acho bastante interessante também a questão gráfica desse livro. É um livro que tem diversas facsímiles, diversos bilhetes, que tem algumas fotos, tem uma parte de fotos do Nelson Mandela, e é muito legal a gente conseguir dar uma visualidade para essas situações. Mas o que eu acho mais interessante é que aqui a gente tem Nelson Mandela ao entrar na prisão, e aqui a gente tem Nelson Mandela depois. Então a gente consegue ver o homem que ele se tornou, as mudanças físicas pelas quais ele passou, e eu acho que é um impacto muito grande, né? Saber que um homem desse, com essa luta, com essa vivência, com esse afeto todo, passou tanto tempo encarcerado, nas piores condições, realizando trabalhos forçados. Ele chegou até a ser utilizado como merchandising do governo, né? Então tiraram fotos dele trabalhando num lugar mais tranquilo, e publicaram para justificar que eles não estavam sendo maltratados, quando na Raja eles estavam. Até dentro das prisões o apartheid funcionava. Então, não existiam homens brancos nas prisões em que o Nelson Mandela habitou, só homens negros e marrons, e por marrons entenda-se os homens indianos, né? Que tem aquela pele um pouco mais clara, e que ela não é exatamente negra, mas também não é exatamente branca, que se chamam de marrons. E os marrons tinham direito a mais comida do que os negros. Chegava a esse ponto, né? Ambos estavam ali fazendo trabalhos forçados, mas os marrons tinham mais sopa e direito a mais pão. Então, era o cúmulo da desumanização e era contra tudo isso, que Nelson Mandela lutou e que de uma forma ou de outra a sua libertação representou. Porque a sua libertação vem num momento histórico de mudança e de luta anti-apartheid, assim, em seu ápice. Não dá para falar da história da África do Sul sem falar de Nelson Mandela, e talvez não dê para falar de figuras históricas importantes sem falar de Nelson Mandela, o primeiro presidente negro de um país que sofreu tanto com a segregação racial. Gente, esse livro é recomendadíssimo por mim, de verdade. Eu li ele durante dois ou três meses. Eu comecei em novembro e terminei em janeiro desse ano. Eu demorei um pouquinho para vir falar com vocês sobre ele, porque quando a gente lê um livro como esse, a gente quer digerir, a gente não quer ser injusto com a monumentalidade de uma obra dessa. E eu acho que é difícil falar, porque eu vou contar a história do Nelson, né? Nelson Mandela, Madiba. E ele escreve, né? Ele assina de vários jeitos diferentes também, de acordo com cada um. E a gente se aproxima dessa pessoa e a gente não quer ser injusto com ela, mas eu acho que o maior recado que eu posto daqui é leiam essas cartas de Nelson Mandela, leiam a autobiografia dele. Eu até dei risada aqui, porque ele faz toda uma piada com relação a... Ele nunca seria soberbo o suficiente para escrever a própria autobiografia, mas depois ele escreve, descobre a autobiografia dele, tentam acabar com os rascunhos, ele perde, tem que escrever de novo. O próprio caderno em que ele mantinha as cartas é tirado dele em algum momento. E quando esse livro está sendo escrito e está sendo feita a pesquisa, um dos carcereiros vai lá e devolve o caderno de Nelson Mandela para a pesquisadora Sam Venter. Então, é muito significativo isso. Quando esse homem representou para a África do Sul, esse homem tinha um caderno de Nelson Mandela em casa, um dos seus carcereiros tinha, sabe? Muitos dos carcereiros ali tinham carinho pelo Nelson Mandela, pelo respeito, pela troca que eles tinham, sabe? Mas em outros momentos a gente também vê comentários muito maldosos nas cartas. carcereiros que agridem o Nelson Mandela com palavras que dizem não ter feito coisas que fizeram anteriormente para poder punir ele de alguma forma, como se ele estivesse de alguma forma transgredindo alguma regra da prisão. Eu queria terminar lendo uma carta que eu acho lindíssima, que o Nelson Mandela manda para a Winnie em dezembro de 1970. É uma carta em que ela está preocupada com ele e ele decide acalmar ela. E eu achei muito bonito porque ele se lembra, ele é um homem de detalhes também, ele se lembra o tempo todo de pequenos detalhes, pequenas histórias que ele rememora nas cartas com os filhos. E aqui ele rememora algumas questões com a Winnie. Ele passou por momentos muito ruins. A gente vê ele mandando cartas para muitos amigos que morreram nesse período em que ele ficou preso, familiares que morreram, inclusive um filho dele durante o primeiro ano, a mãe dele também. Ele foi impossibilitado de ir nesses velórios. Então, todo o afeto que ele podia dar era por meio dessas cartas. E aí, muitas vezes, a Winnie presa, ele tinha que gastar suas cartas para resolver questões burocráticas, como, por exemplo, quem cuidaria das crianças, já que os dois estão presos. Ou, algumas vezes, resolver questões de pedir para um amigo dele pagar a faculdade de um dos filhos porque ele não podia contribuir. Pedir para que alguém fosse verificar uma questão de um dos familiares, de um primo mais distante. Tem uma hora aqui que ele está discutindo e que ele vai ajudar uma prima dele do interior a conseguir reaver uma vaca que foi roubada pelo vizinho. Então, ele é essa pessoa que está paternando toda a família, né? Esse grande líder do clã, mesmo que é a distância. E, ainda assim, quando ele pode, ele encontra esses pequenos momentos para mostrar afeto em detalhes muito pequenos. E é isso que eu quero mostrar com essa carta aqui da Winnie. Diz assim... Não se inquiete, querida. Eu espero viver mais que Matusalém e estar com você muito tempo depois que você tiver entrado na menopausa. Quando nem mesmo Zene e Dzyndi queiram te paparicar. Quando todo o brilho que você tem agora tiver ido embora e seu corpo, incluindo seu rosto adorável, não passar de rugas. A pele dura como a de um rinoceronte. Eu vou pagiar e cuidar de você de todas as maneiras. De quando em quando vamos visitar a fazenda. Caminhar com os dedos da mão esquerda encaixados na sua mão direita. Observando você dar uma corridinha para colher algumas lindas flores silvestres. Exatamente como você fez no domingo 10 de março. Você estava deslumbrante naquele vestido de nylon preto com bolinhas brancas. Todos os dias serão sempre 10 de março para mim. O que importa a idade ou um pouco de pressão arterial para nós? Nada. Você está feliz agora? Diga que sim. É disso que gosto em você. Então, com essa fofura que não é o que rege o livro. Porque são momentos muito tristes, muito duros, de muita luta. Mas quando a gente chega nesses momentos em que o Nelson se mostra dessa forma. Eu chamo ele de Nelson como se eu fosse a melhor amiga dele, né gente? Enfim. Quando ele se mostra dessa forma, a gente se emociona de tal forma. Por saber que dá para endurecer sem perder a ternura. Ai, que até me emociona. E é isso que faz essa jornada tão incrível. Esses diferentes momentos que o livro proporciona para a gente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que se convençam a ler esse calhamazinho aqui. Acho que ele é de grande importância para a formação histórica e também como seres humanos. Se puderem deixar a sua avaliação do vídeo aqui embaixo, eu agradeço muitíssimo. E também se inscrevam no canal. Clicando na bolha com o meu rosto vai aparecer aqui na tela. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.